Tio Bumba Produções O Melhor Danete Eu tentei perdoar, baby não deu Lady eu vou passar, eu vou superar Não, 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 ninguém aceita Se brincas com o meu coração Dizes que me amas, mas é só jajão Eu não te invuto, eu não tô bem Faço tudo, mas nada vem além Baby, vou dar o gol Teu show acabou E já não tem volta Pra ti nada importa Baby, eu fiz de tudo, hoje eu vou passar Quis ficar contigo, mas nunca dá Só causas problemas, não vou aguentar Ei, ei, baby Se for pra sofrer, prefiro passar Podes ficar bem, eu vou superar Vou arranjo outra, baby, que vem me amar Ei, ei Eu vou passar, por favor, me deixa ir Eu exato Peço vida pra não me seguir Tu queimastei no meu fone depois da gente acabar No Só pra arranjei muito e vou pra brincar E por favor, por nem ter de me tocar Me abraçar Quero distância e já disse, não vai dar Eu vou embora, baby, pra isso acabar Baby, acabou Vou dar o gol Meu love por ti já ficou Escaçou Antes não precisava, mas agora tu precisas Já que não é volta, vou passar com tens amiga Dizias que me amavam, mas no fundo não Gosto uma de Titanic e o barco afundou Pego o tempo passa e tu ficaste no passado Vou caminhar sozinho, se você tá do meu lado Eu não tô bem Eu não tô bem Faço tudo Mas nada vai além Baby, vou dar o gol Meu show acabou E já não tem volta Pra ti nada importa O que a minha música Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh Baby Oh yeah, oh yeah Tio, bomba porque tu sabés Um pior tanide